Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje trago uma peça que não é um vestido. Finalmente milagres acontecem. Fiz uma saia college de pregas, eu já fiz uma saia dessas aqui no canal, se vocês não tiverem assistido ainda, vou deixar aqui nos cards. Só que essa que eu tinha feito, ela é inteira de pregas. E essa de hoje, ela é lisa na parte de cima e as pregas são na parte de baixo. Pra fazer ela, eu escolhi um crepe xadrez que deixa ela super mais confortável e bem mais fofa. Gente, essa saia é muito fácil de fazer. Então se vocês querem aprender a fazer mais uma saia college antes, não se esqueçam do meu likezinho aqui embaixo, que é muito importante, e de se inscreverem no canal para nós chegarmos a 30 mil inscritos. Chega de enrolar e bora pro DIY. E pra fazer a nossa saia, primeiro nós iremos tirar as medidas. Eu vou tirar a medida da cintura um pouco abaixo do que eu costumo tirar. Eu tiro nessa altura aí, mas eu vou tirar ali mais próximo do umbigo, porque eu quero que essa saia fique um pouco mais baixa. Não mostrando o umbigo, mas bem em cima ali do umbigo. Então é só colocar a fita métrica desse jeito. E o meu ficou com 68 centímetros de circunferência. Agora, a distância da linha da cintura, que é onde eu medi, até a linha do quadril, que é ali no meio do popô. É só você colocar a fita métrica desse jeito e bem ali no meio do popô vai ser a medida da distância. O meu ficou com 22 centímetros de distância. Agora, a circunferência total do quadril. No mesmo lugar onde você mediu a distância vai ser a circunferência, ficou com 91 centímetros. E o comprimento da parte de baixo do babado. Então, da linha do quadril até onde você quer que fique o babado da sua saia, a minha ficou com 14 centímetros de comprimento. Estamos aí com 1 metro e 30 centímetros de crepe com elastano. Eu comprei pra fazer uma calça, na verdade. Então, se você comprar 1 metro, vai dar e vai sobrar. Vou dobrar primeiro desse jeito e depois dobrar ali na parte de cima. Eu estou dobrando ali 9 centímetros pra poder fazer o cos da saia que vai ser embutido. Agora, eu estou marcando a largura da cintura. A cintura tinha dado 68 na circunferência das cinturas. Mas como o tecido está dobrado ao meio e eu estou fazendo só a parte da frente, então, eu vou dividir por 4. 68 dividido por 4 é igual a 17. Agora, eu estou medindo a distância da cintura até o quadril. Tinha dado 22 centímetros de distância. Então, eu marquei ali na altura de 22 centímetros. E a circunferência do quadril tinha dado 91 centímetros. De novo, vamos dividir por 4. 91 dividido por 4 é igual a 22,75. Mas eu não deixei com 22,75 centímetros. Eu deixei com 25 centímetros porque eu queria que ficasse um pouquinho mais largo. O comprimento da parte de cima da saia é até a linha do quadril. Então, ficou com 22 centímetros de comprimento. Agora, eu vim com a minha régua curva e vou ligar da linha da cintura até a linha do quadril, que é onde termina a parte de cima da saia. Então, eu só vim com a régua curva e tracei um risquinho ali na lateral. Agora, eu estou arredondando ali na parte de baixo. Então, eu entrei 2 centímetros ali na lateral porque eu queria que ficasse mais arredondada essa saia na parte de cima. Se você não quiser, não precisa, pode fazer reto mesmo. Depois, vim cortando com margem de costura de 1 centímetro nas laterais e na parte de baixo também. E bora começar a costurar. Então, eu irei começar pelo babadinho. Vou passar ele todo no overlock, a parte de cima, a parte de baixo e nas laterais. Se você não tiver overlock, não tem problema, não chore. Você pode passar no zig-zag e dar a sua reta, que também dá certo. É o mesmo tipo de acabamento. Ficou desse jeito e agora é a hora de fazer a barra. Eu vou fazer a barra antes do babado, porque daí fica mais fácil. Então, eu coloquei os alfinetes e vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Depois que eu fiz a barra, ficou desse jeito. Agora sim, nós iremos fazer as pregas. Então, a prega eu deixei ela com a medida de quatro dedos ali, um palmo. E fui colocando os alfinetes. Então, é só dobrar dessa forma e colocando os alfinetes. É muito fácil de fazer. Na outra saia eu tinha feito com a ajuda de um garfo, mas essa daí nem precisou, porque era bem largo. E eu deixei as pregas com 7 centímetros de largura. O tamanho da prega vai depender do que você quer. Eu achei que nesse tamanho aí ficou bem legal. Eu queria que ficasse bem diferente da outra saia, que as pregas eram bem fininhas. Então, eu fui colocando alfinetes, alfinetes, alfinetes. Adiantei aí pra vocês verem. Quando chegou no fim, é do mesmo jeito. Se sobrar um pedacinho ali, não tem problema. Agora, eu vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês na minha reta. Pra passar a costura também é bem fácil. É só você ir tirando o alfinete e passando a costura ali em cima, bem na beiradinha. Fiz isso na parte da frente e na parte das costas. E agora, vamos para a parte de cima das costas. Eu não havia cortado, como eu disse pra vocês, ali no meio das costas pra pôr o zíper. Então, eu irei fazer isso agora. Agora, dobrei no meio pra ficar bem certinho esse corte e vim e fiz um corte ali no meio do popô. Agora, eu vou passar todas as laterais no overlock, em cima, embaixo, nas laterais e no meio. Ficou assim e vamos para o zíper. Vou colocar um zíper de 15 centímetros depois do cos. Então, ali eu estou medindo a altura que está o cos. Então, aonde é o cos, você não vai pôr o zíper. O zíper vai ser só depois do cos. Então, eu medi, coloquei um alfinete pra eu ver aonde termina o cos. E só a partir dali que eu vou pôr o zíper. Então, o zíper você coloca desse jeito, lado direito com lado direito. Então, o lado que está aparecendo aí do zíper pra vocês é o avesso do zíper. Coloquei os alfinetes pra não ter perigo de escapar na hora que eu estiver costurando. E vou passar uma costura de cima a baixo, aí onde eu estou mostrando pra vocês, na minha máquina reta. Na hora de passar a costura no zíper, eu deixo o ponto bem grandão. Porque se der errado, eu posso desmanchar com facilidade. Se der certo, eu venho com um ponto menor e faço de novo. Bom, ficou assim. Agora, eu vou colocar o zíper do outro lado, que já está com alfinete. Pra eu saber ali aonde termina o cos. Então, eu vou colocar o zíper desse jeito aí. De novo, lado direito da saia com o lado direito do zíper. O lado que está aparecendo pra vocês do zíper é o avesso. Coloquei os alfinetes e vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Bem rente aos dentes do zíper. E pronto! O zíper colocado. Olha só como ele tá bela, invisível. Dobrei ali o cos pra vocês verem como vai ficar depois. E agora, eu estou dobrando a saia ao meio. Pra passar uma costurinha aí onde eu mostrei pra vocês. Pra fechar ali aquele pedacinho que tinha ficado aberto. Vamos vir com um dos babados. Colocar ele desse jeito, lado direito com lado direito. Coloquei os alfinetes. E agora, eu vou passar uma costura de uma ponta a outra. Aí onde eu estou mostrando pra vocês. Pro babado se unir a parte das costas. Ele vai ficar assim. Passar novamente na minha reta. Já que a saia já está toda passada no overlock. Ficou assim! Muito bonito! Já tá com cara de saia. Agora, a mesma coisa com a frente. Então, já passei ela todinha no overlock. Em cima, embaixo e nas laterais. Agora, é só prender o babado na parte da frente também. Da mesma forma que nós fizemos com as costas. Coloquei os alfinetes e passei uma costura aí onde eu mostrei pra vocês. Agora, eu estou aí com a parte das costas, que eu já tinha feito. E vou colocar a parte da frente, que eu acabei de fazer, em cima da parte das costas. Pra poder uni-las. Então, coloquei os alfinetes nas laterais. E vou passar uma costura nas duas laterais. Pra já poder fechar a saia. Depois de fechar a saia, eu vesti ela e notei que ficou um pouquinho larga na cintura. Então, eu vou fazer duas pences ali. Se a sua não ficar larga, não precisa fazer. Estou marcando ali o meio daquela parte. Pra não ficar torto. Isso dos dois lados, é claro. Então, marque o meio certinho, pra não ter perigo de ficar torto. E agora, eu estou marcando o comprimento da pence. Como tem o cos, ela vai ficar maior do que o normal. Eu deixei a minha com 14 cm de comprimento. Depois de marcar as duas, eu vou dobrar ela desse jeito. Essa dobrinha aí vai ter 1 cm, mais ou menos. Aí, depende do tanto que ficou larga a sua saia na cintura. 1 cm de cada lado, eu vou diminuir no total 2 cm na cintura. Então, isso foi o suficiente para a minha saia. Agora, eu vou passar uma costura desse jeito aí. Nesse pedacinho que eu estou mostrando pra vocês, que é até onde eu marquei. Pra fazer a pence, você começa passando a costura normal com 1 cm. E depois, quando vai chegando no fim, você vai afinalando. Tipo um formato de um triângulo, pra não ficar marcado. Desse jeito que ficou depois, prontas as pences. Agora, nós vamos prender o cos. Essa parte é um pouquinho chata de mostrar, então, prestem atenção. Eu vou prender ele desse jeito ali no zíper. E vou passar uma costura na parte de dentro. Então, por isso, eu estou colocando o alfinete ali na parte de dentro do cos. Então, prendi o alfinetezinho ali dos dois lados, é claro. E agora, vou prender ali nas laterais também, pra poder prender o cos nas laterais. Coloquei o alfinete também. E vou passar uma costura. Aí, onde eu estou mostrando pra vocês, que é na parte de dentro do cos, onde eu desvirei. Nesse pedacinho, dos dois lados. E nas duas laterais também, que é onde eu coloquei o alfinete. Depois de passar a costura, ficou desse jeito. Como vocês podem ver, ficou levemente torto essa parte aí do zíper. Mas não tem problema, porque essa parte não aparece. É tipo uma costura invisível, só pra poder prender o cos mesmo. Nas duas laterais, eu passei a costura bem retinha, pra ela não aparecer. Então, na lateral, você tem que costurar bem em cima da outra costura, que daí ela não vai aparecer. E pronto, gente! A saia ficou pronta. Incrível. E bem college. E é isso, pessoal. E aí, gostaram da saia college? Mais uma para a coleção de vocês. Se vocês gostaram e não deixaram o like no início do vídeo, deixem agora, por favor. E se inscrevam no canal também. Um beijão e até o próximo vídeo!